Mundo dos aplicativos. Mundo dos app. Você é um diamante. Você é um diamante. Você é uma diamante師, um dest Va. Para poder usar alguma outra maneira. Este foi para você. O primeiro exercício também é o outro, você pode mudar o seu corpo, baixar o seu corpo. Você tem que fazer o seu dedo, vai fazer o seu dedo, vai fazer o seu dedo, vai fazer o seu dedo, e não amarece o dedo, a pessoa vai ter o seu corpo. Aqui para a população, você tem que fazer o seu dedo, vai fazer o seu dedo. O quarto, vamos te aproximar. Hoje, tem que fazer o seu dedo. Vamos ao passo a passo assim. Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.